Todo mundo superestima os famosos TCCs. Se você está naquele momento de pré-apresentação, falta pouco tempo, enfim, o que você deve estar assistindo, sentindo, e eu já passei por isso também, é estresse, angústia, apreensão, você se preocupa com detalhes que só agora você vê no seu trabalho que podem resplandecer na banca, você pensa, você imagina os membros da banca te espremendo com relação ao assunto, te mostrando os equívocos na sua dissertação ou no seu TCC, enfim. O fato é que a gente pode muito bem mudar a perspectiva. E como que você faz para mudar a sua postura mental? A gente pode se colocar numa postura de aceitação do sucesso. Se coloque numa postura e comece a se imaginar, por exemplo, num momento de celebração, a foto final junto com os membros da banca, junto com sua família. Nada mais importante do que a gente mudar a nossa postura mental e a nossa expectativa com relação ao evento que sequer aconteceu. Se não aconteceu, por que se pré-ocupar, e veja a palavra preocupação, se pré-ocupar com angústias, com coisas que talvez sequer venham a acontecer? A minha dica para você é, mude a sua postura, imagine o seu sucesso na banca e acima de tudo, imagine os momentos de celebração pós-banca, entre amigos, com a família e, por que não dizer, também com os próprios membros na banca. Eu espero sinceramente que essas informações tenham sido úteis e proveitosas para você e te faço um pedido. Compartilhe essas informações com pessoas que estejam numa situação parecida com a sua. Assim a gente estabelece uma corrente de auxílio a várias pessoas que podem estar em dúvida justamente com detalhes de apresentação de TCC. Obrigado, nos vemos na próxima. Até breve.